Estamos de volta, Brasil! Domingo Show, programa da família brasileira e agora o neto que vai ser apresentado aos avós. Essa emoção vocês acompanham, claro, só aqui no programa da família brasileira. Lorena! Que bebê mais lindo! Ó, tá se preguiçando. Oh, delícia! Espeguiça! Olha aí as perninhas, as pernas. Ele começou a fazer uma carinha assim. Tia, não quero você não, quero minha mãe. Eu quero acompanhar a rotina de vocês. Trocar pralda, já sei. Trocar roupa também, mas banho, não. Então vocês estão se virando como podem? Sim. Ainda quem ajuda é a minha mãe que dá banho nele, que ela já é experiente. Ela que dá banho nele. Agora é o seguinte, e os seus pais? Já conheceram? Não, não. Ela está louca para conhecer. O quê? Ela está louca para conhecer. O que o casal não faz ideia é que o Domingo Show já trouxe os pais de Francinaldo, que moram longe. Eles estão ansiosos para finalmente conhecer o netinho. Como vai ser esse super encontro, que é o que nós vamos saber já, já. E de repente... A gente ouviu a vozinha do Ângelo. É firme, hein, pai? É, é forte. É? Então vamos acompanhar essa rotina? Pode ser? Pode. Então vamos? Vamos para a missão? Pode ser, pai? Pode. Como é que você faz? Você pede ajuda para o pai? Sim. Às vezes, quando ele está por perto, eu peço. Então eu mando ele pegar uma fralda. O mundo está chorando, mamãe. Ele pega ele enquanto o papai pega a fralda. E aí, pai? Pegou? Ele está com um xuxuzinho? Vamos ver? Ele não entendeu o que foi que eu me falei para ele pegar. O que foi? O lencinho, o talco e a fralda. Ele esquece. Levou a primeira puxada de orelha, hein, pai? Vocês só daram o material para ela, meu bebê, que eu não sei de nada. Só dar o material. Olha, quem deu o ar da graça e abriu o olho. Durante a troca da fralda, percebi um detalhe. As pernas de Ângelo são bem longas, como as da mãe. Os médicos falaram alguma coisa já? Eu fiz todos os exames quando estava grávida e falaram que ele não vai puxar a minha altura por causa do pai, que é baixo. É? Isso não foi ainda, não é definitivo. Nós ainda vamos acompanhar a família numa consulta para saber como anda a saúde desse pequeno. Só mamãe mesmo para dar conta assim, né, mamãe? Agora, será que ele dorme? Sim, agora ele dorme. Vamos aproveitar, então. Vem cá, vem cá, Francinaldo. Para conversar com vocês, já que ele está mais calmo, fica do lado da sua esposa aqui, bem pertinho. Aqui no cantinho de vocês, eu já acompanhei a rotina, a gente já conversou um pouquinho sobre essa mudança de vida. E vocês a todo momento falam sobre alegria, sobre amor, eu vejo o sorriso no rosto do papai, da mamãe, e vocês não reclamam da vida. Eu vejo aqui, por exemplo, o chão. O chão não tem o piso, né? Tá assim. Os móveis são improvisados, não tem parede. Por exemplo, aqui é um... Uma cortina. É uma cortina. É uma cortina. Tudo é muito simples, aconchegante, com muito amor, mas tudo muito simples. Como é que vocês conseguem, assim, só exalar essa alegria e não reclamar da vida? A gente pede muito pra Deus, né? Porque ele... Nunca falte nada pra gente, tá? Porque se reclamar, a gente vai ficar triste, né? A gente tá vendo que tá faltando. Principalmente agora, que ele veio pra esse mundo agora, né? Aí tem que ajeitar a casa, a casa não é apropriada pra ele. Mas a condição também não ajuda. Frasinaldo faz bicos, como ajudante de pedreiro. O trabalho é incerto. Hoje a família sobrevive com um salário mínimo. Não adianta nada ficar reclamando. E agora tem que passar a alegria pra ele, né? Porque ele vai viver a gente triste. Aí não é recompensa. Tem que crescer feliz. As pessoas, às vezes, veem você, muito bela, muito bonita. E toda essa repercussão no Brasil todo, sobre a sua vida. Mas às vezes não imaginam o que vocês passam por trás. Sim, até porque aqui perto, muitas pessoas já falaram que a gente vive assim por querer viver. Mas que a gente tem condições financeiramente de ajeitar a casa, de ter casa, uma casa boa. Mas eles não sabem o que a gente passa. Você para pra pensar, e aí, como é que vai ser agora? Uma hora tem fralda, uma hora tem roupinha. É, rapaz, eu penso muito agora nisso aí, porque o salário da gente é pouco, né? A gente tem que comer, beber, agora tem que comprar material pra ele, negócio de roupa, fralda. Eu observei ali na cama, todos sentamos na mesma cama. Cadê o bercinho do bebê? Infelizmente não deu pra comprar. Não tem condição. Você queria poder ter dado isso pra ela? Assim como o casamento que você queria muito? Queria muito, muito mesmo. Principalmente pra ir. Pela dividida, né? Eu não posso dar, às vezes eu falo pra ela que eu não posso dar isso. Ela aceita uma boca, ela sabe que eu não tenho condição. Calma, Francinaldo, seu filho vai ganhar não só o berço, mas um quartinho novo. Só que essa surpresa eu só vou revelar daqui a pouco. A gente já tinha dificuldades financeiramente, às vezes até de passar uma certa necessidade de alimentos, já passamos. Então, hoje, com ele aqui, eu não queria que ele passasse por isso. É muito triste, sabe? Chega um... Pelo menos assim, quando eu era pequena, eu via meus pais batalharem o que podiam pôr o alimento dentro de casa. Então, às vezes, falta. A gente não é rico. Fico pensando mais é que daqui com dois meses, como ele falou, ele vai parar de trabalhar. E depois, como é que a gente vai fazer? Porque tem fraldas, vem comida, tem roupas. A gente não sabe. Você dá o seu melhor. Com certeza, tenho que dar o meu melhor. Agora eu sou pai, né? Tenho que bater a desvelar. Amor, esse aqui tem de sobra. Porque eu lembro que ele é apaixonado mesmo por esse mulherão. Desde a época da padaria que ele, ela foi lá e ele já paquerou e conquistou o seu coração. Eu gostei dele por ele ser assim, desse jeito, apesar de todas as dificuldades, mas... Eu amo esse homem assim, desse jeito. A situação vai melhorar, Elisane. Além do quartinho do bebê, o Domingo Show vai dar mais um empurrãozinho. Uma ajuda em dinheiro, para que vocês tenham uma vida um pouco melhor. Eu vou vencer. Já venceram? Desde quando vocês decidiram ficar juntos e formar essa família linda? Agora é um homem feliz. É um homem feliz. Então, o cheirinho dela é bem... E nem como. Agora chega de enrolação, vai. Porque nós já estamos atrasados para a consulta desse pequeno. A doutora está esperando. Pode entrar, doutora? Pode. Como é que está o neném? Está mamando, mãe? É mamando bastante? Está tudo bem. Está tudo bem. Tem como afirmar algo atualmente? Não. E agora que a gente já colheu, são cinco dias de vida, né? Colheu o teste do pezinho, né? Neste teste do pezinho, já se faz muitos exames, né? Que podem dar algum indício de alguma coisa. E o acompanhamento, apoio de cultura durante esses meses. Então, só aí será possível dizer se há essa possibilidade ou não. Sim, só depois de um mês. Mas pelos parâmetros de nascimento, é uma criança que está dentro de todos os parâmetros da normalidade. Inclusive, com esse chorinho aí. Nasceu com 2,6 kg. 38 gramas, 38 semanas. Está saudável, mamãe. Coisa boa? E tem só cinco dias, né? A notícia é boa? A notícia é boa. É? Um pais orgulhoso? Com certeza. Consulta feita e agora chegou o grande momento. Revelar todas as surpresas que nós preparamos para essa família. A primeira delas é o encontro com o Sr. Francisco e Dona Francisca, que moram longe. Eles ainda não conhecem o netinho. Como os dois vão reagir? Veja agora. Felizes com o resultado da consulta? Muito feliz. Sabendo que ele está saudável, com saúde de sobra, hein, mãe? Quer coisa melhor? Quer melhor presente para uma mãe, para um pai? Claro que não. Sabendo que ele está com saúde, é tudo que importa. Olha, nós voltamos para cá e enfrentamos um dia de translado, de avião, carro. Porque quando nós ficamos sabendo que você havia tido um filho, logicamente nos emocionamos. A sua história emocionou o Brasil. E vai ser aqui, esse lugar bonito. Hoje está um dia bem chuvoso. Sim. Mas falam que chuva é sinal de sorte. É. Não é? Sim. Então acho que é um bom sinal para a vida de vocês. Você sabe como é que é, né? Quando chega, chega... Chegando. Chega chegando, né? Chega chegando. O Brasil todo ficou conhecendo, olha só, o pequeno Ângelo. Mas falta... Quem falta conhecer é o vovô e a vovó. Não é isso? Não. Não é isso? É. Por isso a gente trouxe eles de longe para conhecer o pequeno Ângelo. Quando você acaba com o meu coração. Que lindo, por favor. Só dá, né? Queria essa mamãe perto? Com certeza. O papai perto? E você, hein, pai? O pai está tentando se segurar, mas está difícil. Muito emoção, né? E você, vô? Muito mais. É muito feliz, hein? Muito feliz mesmo. Amor e o avô? Com meu netinho no braço. Amor e o vô estavam ali atrás. Faz tempo. E? O coração está passando. E aí, parece com quem? Hum, deixa eu rogar pra ele ver. É só com ela. É com ela, minha filha. É com ela. É com ela. É com ela. Você sabe que a gente acompanhou desde o início a história do seu filho, esse carinho e esse amor que ele tem por essa mulherona aí. E vendo a família deles crescendo, um filho cheio de saúde, como é que você se sente? Muito bem. Feliz mesmo. Você ama muito esse filho? Amo muito meu filho. E agora o neto. Agora está dividido. Desejo muita saúde e felicidade pra ele. E a alegria dessa família será ainda maior. Eu falei que o Domingo Puchão chega fazendo o quê? Surpresa. Ah, chega chegando, você falou, não é isso? Então a gente não pode deixar de fazer muitas surpresas. Vamos finalizar essa matéria agora sim com a família completa? Manda um abraço pro Geraldo. Fala assim, Geraldo! Geraldo, um abraço pra você. Além de agradecer primeiramente, um beijão. Muito obrigada. Eles não desconfiavam de nada. Pensavam que era mesmo a hora da despedida. Claro, a gente não poderia deixar de ajudar. Então a gente vai sim ajudar. Tá, tá? Como? Vamos ficar sabendo agora. Será que vocês estão preparados? Acho que sim. Segura esse coração aí. Que tal? Vocês vão ganhar? Não, meu Deus. Vale do quarto completo da... Móveis Lopas, conforto e satisfação pra sua casa. A indústria de móveis que está há 32 anos no mercado moveleiro com o objetivo de levar conforto e satisfação pra casa de todos os nossos clientes. Vocês estão vendo aí, gente? Sim. E aí? Muito feliz agora. 15 mil lojas no Brasil e fora, no exterior. Lopas, fábrica, roupeiros, camas, cômodas, salas de jantar e uma linha infantil de móveis para o seu bebê. Eu repito, conforto, satisfação pra sua casa. A gente agradece desde já. Lopas Móveis vale um quartinho. O que aconteceu? Você tá achando, Ângela, que você vai ficar dormindo na cama dos seus pais? Você não vai, não? Não, meu Deus. E? Não é só isso não, tá? Não tem mais. Eu pisei ali e falei que o quê? O chão não estava bom. É, você ganha um salário mínimo e a gente sabe da sua batalha. Seu filho é um homem muito batalhador. Bem de pequeno. Ele é batalhador toda a vida ele foi. Merece muito? Puxando o cabo de enxada. Tudo feliz? Ficou muito feliz, hein? Muito mesmo. É? Vai ficar mais feliz ainda porque... Olha só, gente. Lopas Móveis. Cinco mil reais pra dar uma forcinha pra vocês. Eu acho que esse dinheiro ajuda, não? Ajuda um pouco. Pra finalizar, eu sei que não é fácil, criança. Que criança demanda, né? Muitas fraldas. Eu vi que não é fácil, não. Eu já sei que o negócio não é fácil porque eu tenho um filho. Então, vocês vão ganhar. Lê pra mim. Você mesma. Pode ler. Vale um ano de fraldas. Um ano de fraldas pro seu filho, pra que ele tenha esse conforto, pra que você não fique com medo daquilo que você me falou, de não poder dar o que seu filho precisa. Fraldas, com certeza, ele vai precisar usar bastante. Isso. Mardam Produtos Higiênicos, que está há 20 anos no mercado e faz fraldas infantis e geriátricas, com padrão de qualidade, segurança e conforto. A empresa ficou tão sensibilizada com a história dessa família, que doaram não só um ano de fraldas, Evolution, mas R$ 5 mil em dinheiro para ajudar na reforma da casa. R$ 10 mil em mãos pra vocês, pra ajudar a família de vocês. Vai ajudar bastante. Como é que vai tudo isso aí pra sua casa? O quartinho? Como é que você vai dar conta? Vai, não sei. Carro de mão, hein? É, eu não quero fazer. Mas vai fazer. Não vai precisar de ser com carrinho de mão, não, porque tem a empresa Lusitana. A transportadora vai transportar tudo que vocês ganharam pra casa de vocês, porque a gente sabe que dá trabalho e gasta dinheiro. Então, obrigada, Lusitana, porque você também está participando desse sonho. Vamos dar tchau pra todo mundo? Tchau, gente. Um beijo daqui de Salinópolis pra todo o Brasil. Agora sim, família completa, bebezinho na mão e muitos sorrisos. Obrigado, meu Brasil. Estaremos de volta, se Deus me permitir, domingo que vem, a partir da 1h da tarde. Vem chegando a Hora do Faro. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa semana. Hora do Faro do Faro. Legenda Adriana Zanotto